Senhor Jesus, divino amigo e bondoso Mestre, nos reunimos todos nós aqui nesta casa, buscando a Tua assistência, a Tua paz, o Teu amor. Retornamos a esta casa porque acreditamos que através dos estudos que fazemos, nós haveremos de mudar o nosso coração, as nossas atitudes. Essa é a finalidade de todos nós, Senhor. Por isso, que rogamos para que nos abençoe, nos envolva, nos dê um caminho norte para que possamos trilhar de forma segura. Abençoa todos que a questão, a nossa irmã, que ela possa trazer a Sua mensagem com clareza e amor. Abençoa as nossas crianças, aos jovens, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Enfim, que a Tua paz envolva a todos. Em Teu nome, iniciamos a reunião desta noite. Oi, gente. Boa noite. Queridos amigos e irmãos, é com alegria que novamente a gente vem nesta casa para compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido com o Evangelho. Não só o Evangelho escrito, mas o Evangelho inscrito na vida. Na vida do cotidiano. Porque a gente já conversou que Evangelho não é letra, né? É a vida vivida a cada dia. E aí, hoje, conversando com um mestre, rogando orientação, e a Mônica quase me mata toda vez que ela pergunta qual o tema. Aí eu falo, eu ainda não sei, não me disseram. E a espiritualidade meio que fala, meio que em cima da hora. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Nós vamos conversar sobre o capítulo 6. E vamos ver o que a espiritualidade vem preparar para o nosso coração sobre esse Evangelho. Nessa leitura, conta-nos o evangelista que Jesus estava orientando a cada um deles. Em determinado momento, que está no versículo 21, ele fala o seguinte. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for são, teu corpo inteiro será iluminado. Porém, se o teu olho for mal, o teu corpo inteiro estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? É uma pergunta que ele deixa. Jesus deixa no ar essa pergunta para a gente refletir. E é sobre isso que a gente vai conversar, falar um pouquinho sobre a saúde do Espírito. Quando a gente fala em saúde, a primeira coisa que a gente pensa é ausência de doença. Só que esse é um conceito já ultrapassado até pela Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é um estado permanente de bem-estar físico, mental e social. Não está relacionado à ausência de doença, mas a um estado de bem-estar. Daqui a uns anos, a comunidade planetária vai acrescentar espiritual. Não amadurecemos para isso ainda. Mas nós que somos espíritas, já sabemos sobre essa questão importante quando falamos em saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente está falando do Espírito como um todo. Esteja ele de roupa, que é o corpo físico, ou desencarnado, sem a matéria densa. Kardec pergunta para os Espíritos na questão 196. É o corpo que influi sobre o Espírito para melhorá-lo, ou o Espírito que influi sobre o corpo? É o corpo que influi sobre o Espírito, ou o Espírito sobre o corpo? O que vocês acham? Segunda opção? Muito bem. O que os Espíritos respondem? Teu Espírito é tudo. O corpo é só uma veste. Fez tudo. Acontece que quando a gente vem para cá, a gente se matricula nessa escolinha chamada encarnação, a gente num processo de esquecimento do passado, porque isso é necessário para a gente escrever uma nova página espiritual, a gente se identifica com o corpo físico e vivencia as experiências do ego. O que significa isso? As experiências daquela personalidade temporária encarnada naquele tempo, espaço e cultura. E nós nos esquecemos da nossa verdadeira identidade, que é a identidade espiritual e eterna. À medida que a gente avança e evolui a consciência, nós vamos cada vez mais nos identificando com o Espírito e as questões espirituais e se desidentificando com o corpo e as questões materiais. Isso é o processo evolutivo, que é um processo lento. Quando Cristo nos fala A candeia do corpo é o olho, é evidente que ele não fala do órgão da visão. Ele está nos dizendo que a candeia do corpo é o olhar. Para quem não viveu há dois mil anos, a candeia tem uma nota, é uma lâmpada de barro alimentada por óleo. Quem morou no sítio, quem é de antigamente, ou quem tem lamparina, sabe o que é, né? Tem o pavio, tem o óleo, acende o pavio, e o pavio vai queimando aquele combustível. Por que Jesus usou o termo candeia? Primeiro, era o que tinha na época. Não tinha eletricidade. Segundo, é um conceito muito profundo. Porque a luz da candeia tem uma fonte, que é o óleo que alimenta o pavio. Para que a luz esteja acesa, o pavio deve estar ligado à fonte de energia. Se não tem combustível, não tem luz. Entendido isso? Se nós somos espíritos divinos, e Jesus usa o termo luz e treva, vamos compreender esse conceito. A luz aqui, não é simplesmente um conjunto de fotos que vibra na atmosfera e irradia uma luminescência. A luz aqui tem um conceito mais amplo, que é a luz do entendimento. Mas qual que é entendimento? Não. O entendimento espiritual. A compreensão da vida, a luz das leis de Deus. E o que é a treva? A ignorância. A escuridão. A falta de entendimento. A falta de experiência. A carência de compreensão. Ou como diz a própria física, a ausência de luz. Emmanuel nos socorre nesse conceito, e ele nos diz algo muito lindo. Que as trevas, nada podem contra a luz. Se não há claridade, é porque a luz não quis se fazer presente. Porque basta a chama de uma simples vela, para que uma grande escuridão deixe de existir. Naquele foco, haja luz. para o nosso espírito, para o nosso espírito, trazendo para a nossa vida. Quando a gente começa a acender a compreensão da vida e das leis divinas que nos regem, nós vamos acendendo essa luz espiritual dentro de nós. E toda sorte de ignorância manifestada em orgulho, preconceito, ciúmes, arrogância. Um exemplo que é a arrogância. Por que ela é treva? Porque ela é a falta de compreensão de que ninguém é melhor que ninguém. Então a criatura que tem a ilusão de ser melhor do que o outro, está no estado de treva sobre si mesma. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus, criados na mesma fonte divina, simples e ignorantes. E colocados no livre-arbítrio para evoluir. O que nos diferencia uns dos outros? A maturidade do senso moral. Então não há melhor e nem pior. Tem uns de nós que é mais velho e uns que são mais jovens. Uns que escolhem aproveitar as experiências e outros que escolhem outras experiências que lhe causam dor. Mas todos nós, como um rio, vamos vibrar e direcionar para a grande fonte divina que é Deus, que é o amor, cada um no seu tempo. Percebe como a arrogância, a prepotência, é um estado de ignorância? Porque a pessoa está iludida na ideia de ser melhor que o outro. E não existe melhor. Sabe por que também? Nós somos únicos. Você é único no universo inteiro de bilhões de galáxias, de sóis, extensão infinita no espaço. não existe nenhum espírito na criação que seja igual a você. Você é único. Única. Então não tem comparação. Não se compare com ninguém. Se queres um modelo a seguir, dizem os espíritos, vê de Jesus. Só ele. E quando eu paro de me comparar, eu vou acendendo essa luz de consciência espiritual. E deixo de ter o sentimento de inferioridade, de superioridade, de inveja, de ciúmes. Porque todos estes sentimentos que nós sentimos é consequência da nossa ignorância sobre quem nós somos. Seres divinos. A experiência encarnatória é um convite diário para a gente despertar essa consciência. A consciência de que somos seres únicos, divinos, nascidos para amar. mas que como a candeia, como diz Jesus, nós precisamos de nos alimentar e nos abastecer da fonte de energia espiritual. E a gente chega aqui e fica distraído. E busca abastecer o espírito em fontes que não são espirituais. e aí nós passamos a sentir as fraquezas da alma, as fragilidades da alma, porque a alma não está se alimentando daquilo que realmente nutre. Quando Jesus sentou-se com a samaritana à beira do poço, ele disse para ela, eu tenho uma água que é a água viva que vem de Deus. e desta água jamais sentir a sede. As fontes que nutrem o nosso espírito são as fontes espirituais. Não há como brilhar a luz da compreensão diante de uma grande dificuldade se eu não estiver abastecido o meu espírito nas fontes que me fortalecem. Se eu permanecer iludido e equivocado em satisfazer prazeres temporários, perecíveis e momentâneos como a própria matéria. As dificuldades, as provas, as dores, elas virão? Nós estamos num planeta de provas e expiações. é da natureza planetária a existência dessas experiências que nós consideramos dolorosas. Por que elas são dolorosas? Porque nós não a compreendemos. E no turbilhão do sofrimento, da angústia, da ansiedade, do desespero, da dor, do medo e da saudade, nós estamos iludidos nas trevas de estarmos sozinhos, desamparados. Estamos iludidos no equívoco da punição, da culpa e do medo. Porque nós estamos com o espírito enfraquecido. E aí nos diz o Cristo, portanto, se o teu olho for são, teu corpo inteiro será luminoso. E o que que ele está dizendo aqui? Tem a ver com o nosso olhar sobre a realidade que a gente vive. Sofrida, dolorosa e desesperadora não é a situação que eu estou. mas como eu vejo a situação em que eu me encontro. É isso que Jesus está falando. É o olhar que eu tenho sobre as coisas. Isso não é difícil de entender porque a gente pode ver a mesma situação e o mesmo fenômeno com pessoas diferentes. Cada uma vai narrar de um jeito. Cada uma vai contar de uma forma. alguns contas desesperado, outros contam chorando, outros contam sem sentimento, outros contam com tranquilidade. Os fatos são os fatos, as situações são as situações. Como eu lido com ela, tem a ver com o quanto eu estou abastecido nessa espiritualidade amorosa e fortalecido no entendimento de que tudo é amor. Tudo está dentro da ordem divina. Está tudo certo. Tudo está dentro da perfeita ordem de Deus. De Deus. Eu não estou dizendo que é da ordem humana, da justiça humana, é de Deus. Nada foge do olhar do Cristo. Nada, minha gente. O que acontece numa colmeia de abelhas está sob a supervisão do Cristo. O que acontece dentro da sua casa, no seu coração, está sob a supervisão do Cristo. O que acontece na reunião do G20, das cúpulas de poder político, dos centros de guerra, estão tudo sob a supervisão do Cristo. E todo o planeta e o universo são regidos por leis. Leis que são divinas. E a doutrina espírita vem nos instruir essas leis. Está lá no evangelho segundo o espiritismo. Iluminar o entendimento é começar a compreender e vivenciar essas leis. Aí a gente para de brigar com a vida, de brigar com o mundo e de brigar consigo mesmo. Porque nós passamos a compreender que muitas das vezes esse sofrimento que corrói, que me consome por dentro, que me faz chorar em silêncio à noite, que me faz sentir palpitação no coração, dor de estômago, dor na coluna, dor de cabeça, tem a ver muitas vezes com a dificuldade que eu tenho de perdoar uma ofensa. tem a ver com o fato de eu achar que em uma situação eu fui injustiçado. Tem o fato de eu achar que eu fui humilhado. Mas se eu tiver o entendimento que Jesus lavou os pés dos discípulos e essa era a tarefa dos escravos e Jesus é o maior espírito do planeta eu começo a entender que nada pode me humilhar. Compreender as leis divinas é fazer brilhar a luz dos olhos do nosso espírito. E abastecidos dessa luz que é a compreensão a forma que eu lido com a vida se transforma. A forma com que eu lido com as pessoas se transformam. Foi o mundo que mudou? Foi meu marido que mudou? Foram meus filhos que mudaram? Não. Foram os meus olhos. Os olhos que se acenderam. Como diz Jesus. A forma como eu vi as pessoas é que mudou. e como Jesus é sábio quando ele usa candeia porque significa que o tempo todo eu tenho que me abastecer dessa fonte. Eu não posso me desgarrar dessa fonte divina. E uma das formas da gente se conectar com essa fonte é a oração. É a prece. E nós precisamos compreender que a prece não é um recurso acessório da vida. É uma necessidade indispensável para manter o mínimo de equilíbrio mental e emocional neste mundo em transição que nós vivemos. Percebe o que é profundo? Vou repetir. A prece não é acessório. é tempo de tomar consciência de que a prece é indispensável para manter o equilíbrio mental e emocional. Um minuto de contemporaneização com as trevas pode nos fazer perder mil anos de evolução, diz Emmanuel. Uma discussão, uma palavra mal colocada, uma postura equivocada, uma vingança disfarçada. Pode ser que ninguém tenha visto, mas está gravado no fluido cósmico universal e na tua consciência espiritual. Está registrado. E só haverá saúde espiritual e equilíbrio quando a tua, a minha e a nossa consciência estiver pacificada e harmonizada com as leis de Deus. E aí a gente vai entendendo que a vida na terra é um constante processo de escolha. Por isso que temos as provas, quem já fez o Enem, quem já fez prova e vestibular, não tem múltipla escolha? São múltiplas escolhas que a vida nos dá. Eu tenho que selecionar uma. Todos os dias, várias vezes por dia. E nessas escolhas, ora eu acerto, ora eu erro, ora eu acerto, ora eu erro. No final daquela prova, eu vou ver onde eu acertei, onde eu errei, o que eu preciso estudar mais, o que eu preciso melhorar. E a vida é assim, e é na prece diária, que eu vou aos poucos recordando como foi o meu dia, onde eu acertei, onde eu errei, hum, mas tem hora que eu não sei se eu acertei ou se eu errei, tem um termômetro que sinaliza, e é um termômetro que às vezes na gente está lá cheio de teia de aranha, está empoeiradinho, coitado, é o termômetro do sentimento, já ouviu falar em sentimento? Às vezes a gente foge dele, não quer sentir, não quer ter contato, então a gente enche a vida de atividades, enche a vida de barulho, não consegue ficar em casa sem a televisão ligada, não consegue parar de falar, não consegue fazer silêncio, é um desatino, porque quando a gente fica quieto, a voz do espírito fala, o Gil ele foi inspirado quando ele fez essa música, se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, isso é prece, o silêncio é prece, fazer silêncio na alma e ouvir a voz do teu coração, do teu sentimento, reconhecer o que aquela situação fez você sentir e sinta, sinta o que você estiver sentindo, vou te contar uma coisa, pode sentir tristeza, tá? Pode, não é crime ficar triste, parece que ninguém mais pode ficar triste, ficou proibido sentir tristeza, pode gente, pode ter contato com esse sentimento e se tiver vontade de chorar, chore, e chore tuas lágrimas no colo de Jesus, sinta o teu sentimento, mas não apenas sinta, tenha contato com a real fonte do pensamento que jorrou aquele sentimento, e aí começa o processo, processo de cura, começar a sair do estado de vítima para acender a consciência, porque o primeiro aspecto da nossa dor, das nossas lágrimas, é aquele comportamento da criança que chora, que quer colo, e que se sente vítima da vida, ah, como eu sofro, ah, como eu sinto, pode sentir, mas o mentor lá do nosso lar, quando o André Luiz começava a reclamar o que ele falava, enche o copo d'água e segura na boca, fica com a boca cheia de água, até calar a lamúria, a lamentação, e começar a vir entendimento, por que que eu tô triste? Por que que eu tô sentindo isso? O que que eu tô pensando? Entre em contato com você, com o divino que existe em ti, Senhor, ajude-me a entender as fontes dessa dor, porque queridos amigos, se tá doendo, não é amor, onde há amor, há paz, equilíbrio, alegria e tranquilidade, essa é a vibração do amor, se tá doendo, se tá trazendo angústia, se tá trazendo alguma coisa, pode ser apego, orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes, reconheça, reconheça o que você sente, o que você pensa, e trabalhe esse sentimento, o primeiro passo é assumir, caramba, tô chateada porque eu tô me sentindo revoltado com essa situação e eu me senti injustiçado, aí vem, mas existe injustiça nas leis de Deus? Sim ou não? Tem injustiça nas leis de Deus? Não. A lei divina erra de endereço? Não. GPS divino é perfeito. Se eu tô vivendo essa situação, de alguma forma eu a atraí pra mim, na minha frequência vibratória, nós somos frequência pulsante o tempo todo. Que frequência que eu tô vibrando, que eu tô atraindo essas pessoas e essas situações e o que isso quer me ensinar, lição aprendida, lição superada. Se eu tô vivendo as mesmas situações, é porque eu ainda não aprendi o que é preciso aprender. E aí é preciso aprender a ceder, a deixar a vida fluir. Narra-nos uma história, se é verdade eu não sei, que numa floresta existia um grupo de lenhadores e ao entardecer construíram uma fogueira, colocaram uma panela pra aquecer o alimento. Enquanto as coisas aconteciam, eles se retiraram para os seus afazeres e deixaram a panela esquentando o alimento. Nesse tempo chegou um urso faminto, tinha saído da hibernação, ele tava morrendo de fome, sentiu o cheiro e correu pra panela e abraçou aquela panela quente. O urso não conhecia aquele sentimento de dor, ele nunca tinha contato com aquilo e ele acreditou que aquela dor era alguém querendo tirar o seu alimento e o que que ele fez? Grudava mais na panela e quanto mais ele grudava na panela mais dor ele sentia porque ele achava que alguém tava querendo tirar o alimento dele e aí quando os lenhadores voltaram o urso tava lá morto apegado àquela panela àquele alimento às vezes nós estamos apegados a uma situação a uma experiência a alguém ou a algo que está nos fazendo sofrer mas nós não conseguimos soltar nós temos a ilusão de ter o controle nós queremos controlar tudo ter o domínio de tudo e de todos e não conseguimos soltar deixar a vida fluir confiando em Deus o nome disso é fé fé não é acreditar acreditar é crença é outro conceito fé é entrega quer um exemplo quando eu vou viajar e entro num avião eu não conheço o piloto só que eu tenho certeza que se ele tá lá ele tem a competência de me levar do ponto A ao ponto B em cima do ar só Deus sabe como isso acontece mas eu tenho fé e eu não conheço eu não vejo o piloto mas eu sei porque eu entrego a minha vida na mão dele eu entrego a minha vida na mão de alguém que eu nunca vi e talvez nunca verei mas eu sei que se ele tá no comando desse Boeing é que ele tem competência pra isso senão ele não estaria ali e eu entrego a minha vida quem tá no comando de tudo isso gente o grande piloto o grande capitão é Jesus aqui na terra que é um com Deus ter fé é confiar que se algo não está nas suas mãos confia acredite entregue e sinta paz uma das filhas da fé é a paz a paz que vem de Deus que o mundo aqui não pode dar a minha paz vos deixo a minha paz vos dou eu não vos dou a paz do mundo eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar ter essa compreensão é acender essa luz no olhar espiritual como Jesus falou confiar e soltar a panela às vezes soltar é a libertação que vai trazer a cura e deixar de sofrer porque tudo flui em harmonia divina quem desarmoniza as coisas quem faz a bagunça no barraco aqui somos nós com toda a nossa confusão fruto da nossa ignorância e muitas vezes essa ignorância não tem a ver com o conhecimento intelectual tem a ver com a ignorância de si mesmo falta de se conhecer falta de saber como eu funciono como eu sou às vezes a gente se despersonaliza querendo imitar o outro parecer o outro ser como o outro um dia a gente entende que o modelo é Jesus o outro é só meu companheiro minha companheira de jornada eu não tenho que ser como ninguém eu não tenho que parecer como ninguém eu sou eu seja você permita-se ser e existir como você é do jeito que a madeira é com os defeitos com as qualidades com as virtudes a serem desenvolvidas mas libertemos dessas prisões do ego de querer agradar ao outro veja o Cristo Jesus que é o amor não agradou o que que fizeram com ele açoitar o prender o crucificar o que que fizeram o que fizemos né vai saber se não estávamos lá querer agradar a todos é uma ilusão infantil é infantilidade um estado de amadurecimento espiritual é a compreensão da dignidade de ser eu sou quem eu estou dando conta de ser agora entende não tem prepotência não tem arrogância hoje eu estou dando conta de ser assim tenho que melhorar vixe muito mas já melhorei um pouquinho ah um pouquinho já melhorei né um pouquinho a gente melhora veja só até pouco tempo atrás não podia olhar torto o que que a gente fazia pegava espada e matava estava nem vendo pegava arma e duelava esses dias para trás coisa de 100 anos esses dias hoje a gente só tem a vontade né aqui não tem mas a espada não pode ter arma ainda bem né daqui a pouco daqui a pouquinho coisa de 100 anos talvez nem vontade a gente tenha mais porque a gente vai ter vencido esses impulsos animalizados do nosso eu olha que beleza a gente está melhorando a gente está melhorando você está melhor eu não sei se você vai gostar ou não do que eu vou dizer mas essa versão aí de hoje é a melhor de todos os tempos acha bom ou acha ruim você é a melhor versão de todas as suas encarnações é o que há de mais aprimorado de todas as suas existências porque dizem os espíritos que ninguém retrograde na evolução ou a gente para ou a gente avança a gente não vai para trás não vira vaca de novo não vira minhoca algumas doutrinas né a gente respeita mas acreditam nisso então hoje eu sou o melhor que eu posso ser não está lá grande coisa mas já está melhor do que já foi muito dá para melhorar ou se dá quando a gente começar a acender essa luzinha que jeito que acende essa luzinha se Jesus Jesus que falou não fui eu que estou falando gente é Jesus vocês discutem com ele ele falou que nós somos a candeia aí a questão é a pergunta que fica para todos nós hoje qual é a fonte que tem me abastecido para para pensar onde eu tenho abastecido a minha vida em vídeos esporte vícios fofoca oração não sei onde quando você está muito mal quando precisa onde você vai quem você busca quem é tua fonte dá uma pensada essa fonte aí que você pensou é uma fonte de nutrição real bebê no bar não estou falando que tem problema beber no bar não a questão é o que te motiva está lá entende são as drogas é o cigarro é o jogo é o sexo é a lamentação são os excessos em qual fonte eu estou abastecendo o meu espírito esse é o ponto essa é a grande questão que nós temos que nos fazer e se de repente eu me perceber no vazio da alma na solidão em todos os sentimentos angustiantes a questão é é bem provável que essa fonte não está me nutrindo eu não estou buscando na fonte da vida que realmente me abastece e aí vem o que há de mais lindo em tudo isso a fonte que nos nutre não está fora está dentro esse é o segredo o segredo é olhar para dentro através da oração do contato com o divino isso é tão maravilhoso que isso não tem religião está para todos os seres do planeta não importa a religião que você siga porque Deus está conectados a cada um de nós desde a menor molécula o H2O que compõe o plasma os átomos as células estão impregnados do divino somos divinos despertar essa consciência é o nosso trabalho é o exercício e esse despertar não está fora está dentro tudo que existe fora de nós são placas sinalizações para que eu me encaminhe para dentro para o autoconhecimento como diria lá na antiga Grécia no oráculo de Delfos conhece-te a ti mesmo conheça-te abrace-se perdoe-se ame-se amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo nisso estão dependuradas todas as leis e os profetas disse Jesus a direção é o olhar para dentro brilhar a luz que tem dentro de cada um de nós porque aí os nossos olhos serão são e todo o nosso corpo físico e espiritual estará iluminado e aí a gente começa a entender e a não pedir que Deus nos encha de amor mas que ele nos transborde de amor que não queiramos nos encher de amor mas nos transbordar vibrar nesse amor leve suave tranquilo e aí a gente não precisa impor nada a ninguém porque a gente vai estar vibrando nessa frequência o amor não se impõe ele apenas se faz presente e sintoniza com ele quem assim escolher e se o outro não escolher e não puder sentir não tem problema ele vai chegar no tempo dele vibre você nessa frequência busque busquemos nós essa frequência amorosa de vibrar e perseguir sempre cada vez mais a consciência do perdão do respeito da compaixão da fé na caridade no trabalho no bem o tempo todo e a primeira caridade que a gente tem que fazer é conosco mesmo porque ninguém dá aquilo que não tem isso aí não precisa ser muito inteligente né como é que eu vou dar o que eu não tenho por isso que o amor transborda e eu não cobro mais do outro não cobre nada do outro porque cada um é dá e faz aquilo que está dando conta agora não adianta cobrar a gente não cobra a consciência do outro a gente cobra a consciência de nós mesmos traga toda a sua cobrança pra você pro seu aprimoramento pra sua melhora e se queres ajudar o outro é pela prece amorosa que podemos amparar auxiliar não impondo mas dispondo de ajuda mas ajuda é para quem solicita em palavras com olhar nunca impondo isso é violência isso é agressão mas eu amo eu quero que ele faça isso ele vai fazer quando ele quiser quando fizer sentido quando a gente é menino pequeno o pai e a mãe por obrigação divina coordena direciona e educa é isso mesmo pode não pode vai pra escola vai fazer tarefa vai tomar banho vai escovar os dentes por quê? porque sou seu pai sou sua mãe e eu tô dizendo que é pra você fazer depois que a gente vira adulto menino grande grande assim que nem eu eu esqueci da parte de crescer aí a gente começa a ter o livre-arbítrio e a consciência das ações e nós somos responsáveis pelas nossas vidas pelas nossas escolhas e se existe alguma vítima somos vítimas de nós mesmos então o que que faz? recalcula o GPS pra onde eu tava indo recalcular a rota quando que eu posso recalcular a rota? quando eu quiser o GPS é meu a vida é minha pode errar? pode! quem vai sofrer as consequências? eu quanto tempo eu tenho? é a eternidade só que tem um pequeno porém tem um detalhezinho aí que a gente esquece eu tenho a eternidade mas a permanência e a insistência no erro faz com que o resgate seja mais difícil isso é fácil entender se eu tô com o GPS indo numa estrada quanto mais eu me desvio da rota mais dificuldade eu vou ter pra retornar na estrada certa é ou não é? o retorno fica lá adiante se perder em São Paulo tá danado né? então é mais ou menos isso na vida a nossa rota a nossa direção nós vamos traçando nós vamos escolhendo de acordo com as luzes que a gente acendeu dentro da gente do entendimento de saber escolher eu posso responder a sua ofensa ou não? eu posso ir lá tirar satisfação com o meu chefe e falar cobras e lagartos para ele ou não? eu posso me vingar ou não? eu posso me fazer de vítima ficar chorando e me lamentando ou não? sou eu quem escolho sou eu quem vou decidindo e vou traçando o meu caminho mas o convite de Jesus tá aí tá pra todos nós o tempo todo Jesus é aquela figura que passava lá perto do mar da Galileia e se você fosse uma das mulheres que estavam lavando lá as águas no Rio Jordão era impossível ficar indiferente à presença dele era impossível olhava-se quem é aquele homem que passa e que arrasta a multidão talvez não soubesse mas ao olhar era o magnetismo que vibrava e chamava como um imã poderoso e potente como o sol que atrai todos os planetas e Jesus é esse magnetismo que nos atrai para o seu amor o tempo todo e a dor e o sofrimento é a resistência é eu resistir o amor grudar na panela ficar apegado como urso num alimento que não alimenta solta a panela e vamos buscar sentir e vibrar e viver nesse fluxo não é simples mas é possível Jesus nos abençoe nessa jornada linda com carinho com alegria com amor na busca de cada um muito obrigada e aí Obrigado.